É, lá tem até o barango, eu acho que lá tu sai, lá tem uma ripa deitada É, não dá pra pisar onde tem, tá rachado, né, porque daí tá louco O repórter tá ilhado aqui, né Mas isso não é problema, nós chamamos o Guto, ele manda vir aquele Vamos chamar um helicóptero aí Não, agora vai Tem um repórter aí que tá atolado, rapaz Aqui tem uma tabuinha aqui, pode passar por aqui Aqui ainda tem, esse aqui com certeza, eu acho que ia ter outro pilar aqui É verdade, ia sim pra chegar até lá Eu fico triste olhando isso aqui, que nós podia ter uma ponte aí A sorte que botou o pneu lameiro, rapaz, ali Meu Deus do céu, olha o estado ainda Botei, ó, tração 4x4 aqui Ah, só que eu perdi a hora do tombo ali, rapaz Como é que é, só pra quem fez o campo no quartel Pra quem serviu uma infantaria, consegue desatolar desse negócio aí Gente, que coragem, olha aí, ó E aí E aí E aí E aí E aí